We back boys, com o episódio, acho que é número 6 da Suspect de Teraston Hoje estaremos usando uma equipe de Coacabal, Claude Zaire e Xiu Eu acho que é a primeira vez que eu estou usando o... qual o nome do bicho? Claude Zaire Mas, enfim, vamos ver quanto que eu estou mesmo Eu estou gravando um vlog em sequência do vídeo anterior 72 GXZ, 18 GXZ, 18 GXZ, eu preciso de 80 GXZ, né? Eu não lembro Eu acho que é 80 GXZ, mas aí seria em 30 partidas Enfim, se eu continuar com esse win-lose e ratio, eu acho que eu consigo pegar em 30 Eu não preciso fazer 50 partidas O problema é que, sei lá, mano, tipo, eu vou ser bem sincero É mais fácil pegar a Suspect jogando com a mesma equipe Que ficar trocando de equipe todos os episódios, tá ligado? Mas se eu não trocar de equipe todos os episódios, vocês vão assistir meus vídeos E se vocês não assistirem meus vídeos, não tem porque eu fazer vídeo, tá ligado? Porque, enfim, vocês sabem porque eu faço vídeo, né? Vocês são espertos Mas, enfim, se vocês querem começar com o Poult vai ser bem chato Eu vou começar com o Xio Vou começar com o Tenguilmater, é tanto Eu vou proceder com o Corvinance Se esse aqui tiver Ruination vai ser chato, mas não vai ser o fim do mundo Ele vai ficar aqui logo de cara Que é um bom play porque nunca se brinca com... Com... Xio Xio é o melhor punho do jogo Aqui eu bati com o Defog Ele tá com o Xio logo de cara Eu devia ter dado Double Body Press, mas eu não dei Sete E aqui eu procedei com o Claude Zaire Como essa equipe vence o Xio, meu? Eu troco o Quacoval, meu? O Quacoval é mais que a sua defesa, não é? Ou eu entro com o Claude Zaire primeiro? Eu sou um Nowhere, blá 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 Esse play que esse cara fez é bom Eu tenho que jogar isso em cima disso agora Isso aqui não é um... Não é um Player PPG qualquer Hum... É complicado Quacoval é um Wincon? Eu diria que dá pra ele ser um Wincon Mas eu posso usar ele como Pivot Deixa eu ver se eu consigo usar ele como Pivot Eu consigo, ok Eu consigo usar ele como Pivot Só vou bater com o Rush Porém ele pode entrar com o Polt, dar o turn e voltar com o Xio Que é super nóis, mas tudo bem Eu tô com o Cornet, entretanto, que é bem bueno pra mim Eu posso dar Buck Up, mas acho que esse play não é muito esperto E eu só vou proceder com o Cornet aqui, caso ele dê o turn Ok, só deu o turn Eu achei que era Rock Helmet Cornet Eu tava usando minha equipe Rock Helmet Cornet, mas enfim E aqui deve entrar Shield de novo, né Vai ser muito bom se ele não entrar com o Shield Ou se ele entrar com o Polt, né Porque eu gostaria de saber o set do Polt dele Pra saber o que eu uso pra checar o Polt E o que eu uso pra checar o Shield Entro com o Shield, entretanto Ah, vou voltar pro Cacoval Ele alterar Soul Grass Ok Eu tô de boa com isso, porque você alterar Soul Grass E eu já sei que você tem que ter a Grass Então isso não foi ruim pra mim, estou bem sincero Principalmente que você deu uma Free Switch pro meu próprio estilo E aqui eu procedo com... Overheat no Sotinguilu Eu dou Overheat no Sotinguilu Eu tô com a Cacoval, entretanto Eu quase pensei da Psychic Mas eu resolvi jogar um pouquinho mais safe Aqui eu tô com a Mungas E eu procedo com... Eu procedo com o Rorimun na troca pra Haterine Essa partida, infelizmente, eu acho que eu vou perder Porque eu joguei muito passivo Eu devia ter sido mais agressivo nos meus plans Eu posso jogar com o Ledesiri também Não, eu tô com o Rorimun Eu tenho que jogar agressivo, agora eu tô atrás do placar Eu tô atrás do placar, eu tô gostando de jogar mais agressivo O problema é que, tipo... Ah... Eu ia falar um negócio e me esqueci, mas enfim, é idade Você não vai ter Q-Turn Ah... Vou proceder aqui com... Corvinant Se tiver Nuzil vai ser tão irritante, mas paciência Essa é a Doutrina e Kiss E aqui eu procedo com o Q-Turn de novo Bom, o lado bom é que agora que eu sei que o shield dele é pra sempre Grass Mas isso não vai afetar aí muita coisa, entretanto Se eu conseguir enfraquecer o Tinglu Talvez o meu próprio peixe vá banando isso aqui Meu próprio shield Mas enfim, eu vou proceder com o Coladiziri E eu vou misticar o Fire Ah... Eu bato o Earthquake e deixo isso aqui levar dano Eu acho que eu bato o Earthquake e deixo isso aqui levar dano Não sei se é um bom play, mas minha equipe tá tão fraca quanto aqui no meu oponente Porque eu realmente não tenho muito play pra fazer aqui Viu o que que pareça Só que esse Local Mind Eu vou tentar ter a Solata nisso aqui, infelizmente Mas aí ele vai poder dar a Doutrina e Kiss Vai ser super anói, blá 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 Porque ele vai ter com o Psych aqui Na verdade eu acho que eu só vou trocar o Cladiziri Pelo Haterine É só trocar um por um Porque aí eu mato ele com o Rorimu O problema é que eu não sei como que eu venço o Poult agora É, essa equipe aqui eu acho que eu vou acabar perdendo essa partida Eu não tenho muitos outs pro core no oponente Mas eu diria que isso aconteceu porque eu joguei muito mais fácil Eu devia ter sido mais agressivo nos players Eu devia ter sido mais agressivo Isso vai ter com o Rorimu Eu dou Terasso ao Dark Eu realmente não quero Mas eu não sei se o Crunch mata Eu dou Terasso ao Dark Eu quero garantir o Knockout Eu acho que eu tenho que jogar super agressivo agora E torcer pra conseguir bons players Porque Terasso ao Dark no XI não vai adiantar muita coisa Eu acho Então deixa o Rorimu com o principal dano Alguma coisa aqui eu diria que vai ter que morrer, certo? Exatamente Ou talvez não, né? Porque ele pode entrar com o Tinglu Mas se ele deixar e fraquecer o Tinglu dele eu tô de boa Porque abre pra eu vencer com o meu próprio Xion Pera, e você não é Spex? Você é Scarf? Eu acho que ele é Scarf Só que ele tá com o Xion Eu vou bater o Flamethrower Eu vou bater com o overheat de novo Porque eu tô realmente assustado de clicar Psychic Ele tocou o Caval e Heist com o overheat foi péssimo Porque agora ele pode Eu vou ter que jogar agressivo nesse turn, eu acho Eu vou clicar o overheat de novo Porque se eu entrar com a Among Us É, ok, it's fine Eu tinha que fazer esse play Parece um play de odd, mas eu tinha que fazer esse play Porque se ele fizer esse double eu perderia 100% E aqui eu procedo com... Eu só vou fazer com o Clear Smog E eu dou o Clear Smog de novo É, essa partida eu perdi Eu joguei passivo boa parte da partida E quando era pra eu jogar agressivo E aí quando eu tinha que jogar agressivo Não, pedra, ao contrário Ah, vocês entenderam o que eu ia dizer Enfim Eu cafundi o que eu ia falar aqui, vocês entenderam Enfim, eu dou o Aquestep Eu vou proceder com o U-Turn Eu dou o Buck Up Proceder com a Among Us Se eu não caltei com alguma coisa Eu tô com medo se eu não caltei com alguma coisa Eu dou o CC Ele não me mata com nada ainda Só bater o Q-Turn E aqui eu entra com a Among Us e dou o Spawn Se ele for esperto, ele troca pro X-U nesse turn Porque ele viu que eu tenho o Q-Smog E que eu tenho o Spawn Ele troca o King e o Lu, entretanto Que eu acho que é melhor pra mim do que pra ele Eu entro com o Cornet Entro com o X-U Eu vou ser forçado a sacar você, infelizmente Porque esse Pokémon é Broken Porque o Rorimu levaria a Twitch Kill tranquilamente E aqui você é obrigado a clicar Dragon Clone É Eu levaria a Twitch Kill tranquilamente Eu perco pro Dragapult Mas enfim, isso aqui não foi uma partida ruim, entretanto Eu só não fiz os plays corretos Mas não foi que eu joguei mal Mas tipo O jogo inteiro foi 50-50 E eu não acertei o 50-50 correto Mas faz parte Ah, não é à toa que Como se diz? Não é à toa que Que a Spawn está de olho no Tingle E se focando muito forte Tingle não no Shield Se eu tacar essa hit tem chance eu vencer o jogo ainda Mas obviamente não vou tancar Porque a Moogs é bad E vamos pra próxima partida Enfim, mais uma derrota No nosso currículo, infelizmente Ok Resistência Dark ele tem Eu acho que ele vai jogar um pouco mais agressivo que essa equipe Mas o problema é que Essa equipe não é a Hyper Offense Ela tem pivots ofensivos e tal Mas ela não é super ofensiva Anyways Eu acho que eu vou começar com Com essa Kurorimun Com pivots Poder começar com o Shield também Que Shield é tipo Micro Cabotão E eu acho que eu deveria começar com o Shield de fato Porque eu dou o VH de turno 1 Mas o problema é começar com o Shield Se ele começar com o Ledesire Porque eu não vou poder clicar o VH de turno 1 Mas enfim Deixa eu ver qual é o lead matchup do oponente Da oposição Vamos lá filho Joga aí pra nós Tem mais o que fazer Ok, eu vou começar com o Godengoa Você me nocautei com alguma coisa? Bota aqui o turno Ok, troca o Cornet Não seja Rock Helmet, por favor É Rock Helmet Sete Mas tudo bem Só vou entrar aqui com o Shiyu E proceder com o overheat na troca do Claude Zine Ele pode estar com o Dragonite entretanto Mas se ele deixar enfraquecer o Dragonite Eu tô de boa Ok, a Claude Zine entrou em campo Eu vou proceder com Eu posso entrar com o Rorimu Caso eu queira Mas acho que eu prefiro entrar com Não vou entrar com o Rorimu Vou jogar agressivo Ele é só Rock Fenomenal E aqui eu dou alteração Dark E dou Crunch Porque se ele entrar com o Cornet Eu dou Tweetkin Obviamente ele pode entrar com o Iron Violent Nesse turno Mas eu Eu quero causar dano Porque eu acho que eu joguei muito passivo Contra o outro oponente Até eu acho que eu preciso causar dano Eu só sei que Eu não sei como que eu venço a Nihilip Com essa equipe Porque Clear Smog Não é uma boa maneira de vencer a Nihilip Parece que Mas talvez A minha maneira de vencer Essa equipe Tentar vencer o mais rápido possível Com Com o Aquaval Enfim Aqui entra o Iron Violent Eu procedo Com Eu não queria atacar o Claude Zine Que talvez eu precise de ir pro Dragonite Mas Talvez eu possa entrar com a Mungas Eu vou entrar com a Mungas Talvez a Mungas seja um Pivot decente Eu dou um Blast Provavelmente o Golden Goal vai entrar na minha cara Então Eu já vou antecipar aí Se eu tenho que ir pro Lodzine Nossa Eu vou até com o Shadow Ball Eu não entendi muito bem esse play Mas tudo bem Eu vou voltar pro Mungas então Eu não entendi esse play Tipo Por que você ficou na cara do Mungas Pra colocar Shadow Ball Qual o motivo Razão se impulsou nesse portal play Eu vou colocar Spawn Nesse turno Porque fez zero sentido esse play Que você fez Ok Agora eu fui pro Golden Goal Ok Hum Eu realmente quero dar Defog Mas não sei se eu vou conseguir fazer isso tão cedo Obviamente não vou conseguir fazer Porque tem um Golden Goal Esqueci disso Hum Eu fico pra tankar uma Hit Eu meio que entro com o Cocaval aqui No possível Maked Rain Eu vou Shadow Ball Me deu um Crit Porque é o melhor Aprender todos os tempos Que isso fique registrado E aqui Eu literalmente perdi o meu Cocaval Nice Ah Por que eu deixei esse aqui levar Esse Critico Tá certo Que tipo Não tinha sido a minha culpa Não tem como predicar o Critico Só entrar com o Chilo Entro com o Lodzine Eu não entendi esse play Se é Modest Só vou ter com o Psychic Eu talvez perco o Chiu Mas se eu enfraquecer o Clodzine Eu tô de boa Ok 49% E deu Recover It's Fine Eu tô com o Coordinate E dou E dou U-Turn né Que eu não posso dar Rush Eu não posso dar... Como você chama? Vocês entenderam Só dou U-Turn Que eu não posso dar Defog O Golden Goal é tão nóis Esse pouco é tão forte Eu tô ganhando Relay Entretanto Que é um bom play Que vai bufando a Nihilip dele E aqui eu procedo com... Eu tenho que proceder com o Chiu E bater com o V-Hit Eu tenho que fazer esse play Isso é um bom play Usar o Nihilip Pra punir U-Turns Ok Eu bato o V-Hit no Porque se ele for Na U-Air At-Witch-K-1 Talvez ele não saiba disso E não é o Nowhere Ok Obviamente com o V-Hit Aqui eu vou de novo Pro Coordinate E eu realmente não sei Como que eu quebro aqui O meu oponente Ok Ele só entrou com a Nihilip Nesse turno Eu vou bater Com a Mungus Eu não vou dar U-Turn Pra ele Ele é difícil Isso é fine Eu vou proceder Com... Talvez ele dê Taunt Nesse turno Mas eu vou fazer o Deku Spore Eu não quero Então Golden Gore É, esse é o problema Dessa equipe Como que essa equipe Vence Golden Gore Nihilip Ela não vence Basicamente Eu vou sacar Esse propão aqui Eu não quero Ele deu Shadow Ball Tirou zero de dano Eu posso estar Com o Odisil Então Que ele está causando Zero de dano Talvez eu precise Colocar Rocks em campo O mais rápido possível Que é o que de fato Eu vou fazer aqui É só botar Rocks em campo Porque eu quero começar A punir as trocas Ele Tá certo que Rocks Não faz sentido nenhum Porque a equipe dele Inteira não sofre Para Rocks Eu quero Entretanto dar Toxic Mas Não vou dar Toxic Não vou dar Recall Ok Ainda bem que ele dá Bata com Shadow Ball De novo Vou dar Toxic Esse turno Eu casei e troco Com o Dragonite Fazer com o Grodzinho Eu fiz esse play Para punir o Dragonite Mas seria incorreto Entrar com o Dragonite Seria melhor Ele entrar com o Grodzinho Como de fato ele fez Mas eu queria punir o Dragonite Entrando Eu estou com o Nihilip Eu vou proceder Com o Among Us De novo Eu acho que essa partida Aqui mostra claramente O porquê O Nihilip É extremamente Tóxico Olha como esse Focamu aqui Dá uma saudade Então Rage Fish Nocaute O Eu entro Procedo com o Shiyu E procedo com Procedo com Procedo com Overheat De novo Não, vou fazer com o Sike Esse turno É, que eu imaginei Que ele ia dar Um tipo de terraço Assim Ele tem Rast Ok, eu já perdi essa partida Porque ele é Rast 7 No Nihilip Pokémon Pokémon Câncer Pra caramba Que era Holy cow Como eu odeio Nihilip Eu acho que todo mundo odeia Esse Pokémon Sendo bem sincero Eu acho que todo mundo odeia Tipo Não tem como parar Esse bicho Ele literalmente clica o botão E vê essa partida Não tem como parar Esse Pokémon Deu Rage Fish Consegui dar Tóxico Pelo menos Que é uma boa Mas Eu literalmente Não ganho mais essa partida Deu o Dream Punch Eu entrei com o Xiu E eu literalmente Entrei com o Xiu Aqui pra tentar pescar Flinch com o Dark Pulse Porque não tem mais como vencer Na verdade Não tinha nem Não tinha como vencer Nunca essa partida Porque Essa equipe Literalmente Não vence no Relay Essa equipe Não vence no Relay Mas É Minha culpa Ter pego essa equipe Não foi uma boa ideia Ter pego essa equipe Eu admito isso E o pior ainda Que ele é Water Absorb Então não tem como vencer Essa partida Não tem nem a pau Só precisa ir com o Crunch Que ele vai dançar aqui Provavelmente Ok Ele é Ele é Inner Focus Dragonite Da Rush Ele é Inner Focus Dragonite Ele não é Multiscale Porque eu tirei muito dano De Crunch Ok Vai ter Body Press Ele já deu Terácio Ele já deu Terácio Eu quero até dar Defog Mas Não Ele toca com o Degoy De alguém Ainda bem que eu não fiz esse play Só vou ter Q-Turn Se ele dá Trick Vai ser chato Mas tipo Eu não tenho Wincon Eu literalmente não tenho Wincon Nessa equipe Principalmente com esse Gol Degoy Scarf Então ele mata o meu Ororimun Tranquilamente Meu Ororimun morre aqui É Meu Ororimun morre Ah não morreu Ok Mas Eu não venço a parte de qualquer maneira Porque Eu não venço a Iron Violent Mas Dragonite Esse cara pode fazer um PES Um Plane Eu vou entrar com o Cornet Ele fez um PES Um Plane Esse turno Ok Talvez se eu convencer E tal Que esse cara tá chocando o jogo Que se eu conseguir Me livrar da Iron Violent Eu talvez Se eu convencer essa partida Entretanto Esse Iron Violent 100% vai ter Todder Bolt Né Uma coisa do tipo Vai dar com o Defog É E aí Ele é 2-8 KO E ela é mais rápido Que o meu Ororimun Então não tem muito O que posso fazer Porque eu precisava Dar Defog Para o Ororimun Esse cara jogou Muito mal Nesses últimos turnos Mas O dia Não fez muita diferença Porque Anihilate Anihilate Mas enfim Foram duas derrotas Já com essa equipe Hoje Não foi? Eu acho Foram duas derrotas Enfim Essa equipe aqui Realmente Vai me afundar Meu GXZ Foi para 70 Mas É como eu falei No vídeo anterior Eu tenho que usar Equipes diferentes Porque se não Usar equipes diferentes Não vai assistir meus vídeos Mas O problema é Como que eu vou conseguir Encontrar 10 gazilhões De equipes boas Com frequência Não tem como Mas Enfim É um sacrifício Tem que fazer E troca de views Eu batei com o bem Da Earthquake turn 1 I don't care Se tocar para o Dragonite Eu estou de boa Se sacar o Coldzir Melhor para mim Ok Esse oponente aqui Já é um pouco menos Experiente que os outros Porque sacou o Coldzir Turn 1 por 0 motivos Porque o Dragonite Pode entrar E o Tupac Não vai conseguir vencer Vamos ver o que o Opus não vai fazer Vamos lá Amigo Ok O Dragonite entrou Dragon Dance 3, 2, 1 Certo Eu diria que sim Oh no Ok Só vou ter que o turn E tentando Dei o Punch Ok Achei meio Curioso Mas tudo bem Se não me não Calteia com nada Nem eu preciso Da do Terasto Mas eu dou Terasto Eu acho que eu dou Terasto Não tem porque Não dar Terasto também Tipo Eu vou precisar de Terasto Para quem nessa equipe Vou dar Terasto e Toxic Ah Ele vai poder dar Thunder Punch Mas enfim Nossa Eu levei muito dano Do Earthquake Mas tudo bem É só ir com a Moong's aqui Ele deu poder Punch Você tem esse Spinner? Ou você vai dar Earthquake de novo? Vou ter que fazer o Plane Ok Ele deu o Dragon Dance Esse foi o pior play Provavelmente deve ter feito E eu tô achando que esse cara Vai tentar vencer com o King Gambit Late Game Mas eu tenho com a Val E eu tenho o Shield Que resiste a Dark E eu tenho o Rorimu Também que tá full HP Então Contanto que eu não faça Algo insano de burro Eu ainda consigo Encerrar essa partida Mas enfim Aqui entrou Cyclizer Infelizmente Nada aqui quebra o Substitute Do King Gambit Então Eu acho que eu sou forçado A entrar com o Rorimu Para forçar Quebrar o Substitute Eu não sei se 2 Fall Play Quebra o Substitute E vai entrar com a Defesa E vai entrar com um desses dois Eu não creio que vai entrar com Com o Gondekor Entrou com Iron Moth Só pra fazer o Earthquake Tá certo que eu acho Que não foi uma boa ideia Deixar A infelizmente do Agility Mas você me mata alguma coisa Pra você ter dado Agility Se turno Ou só deu Agility Por dar Ok Deu Terra Grass Me deu Poison E é Life Orb Inclusive Você tem alguma coisa Pra eu tocar o Clawde Ziri? Eu só saco você Me deu Fury Dance Ok Ah Você vai ter Terra Blast Ou você aprende o Gagadran Não lembro se eu aprende o Gagadran Porque eu não estou mais Resistente Vamos entrar com o Clawde Ziri E escaltar o que ele vai fazer Entrando com o Clawde Ziri Porque ele é Life Orb Então ele não tem muito tempo de vida Ok Esse dois State Blame Ok Ele não tem como tocar o Clawde Ziri Então Aliás Ele tem Mas eu tenho quase que o Clawde Ziri Tanka Hit A questão é Não posso ir hard Clawde Ziri Senão seria um Great Shulk Eu só dou Free Dance Eu entro com o Clawde Ziri E dou Recover Eu acho que só crítico me ferra aqui Porque esse Pokémon tem boa em sua defesa Exato E aqui eu procedo com Com Recover de novo Não tem porque clicar rocks A não ser que seja um lendário Focus 7 com o Degon Que não vai ser Ou talvez seja Eu não sei Mas enfim Qual que era o último golpe dele Que não usou Ele ficou O Degon entrou Eu só clico Earthquake E me deu Trick Por zero motivos Very good Very nice E eu procedo Com Earthquake de novo Eu acho que eu devia ter colocado rocks em campo Porque eu estou começando a sentir Que isso aqui vai ser Focus 7 King Gambit Por no reason Aqui trouxe Cyclistar Imagina ele dar Trick Para dar knockoff Ia ser genial esse play Nossa Eu dou Shed Tale Por zero motivos também Entro no King Gambit Supreme Overlord Ok Very good E agora Eu te pergunto Como você vence Com a coval Você está super boostado Mas é Eu bato 4 vezes Para efetivo E eu sou mais rápido E eu resisto Sucker Punch Ok Trocou o Cyclistar Eu boostei Boostastes Eu vou entrar com a Moongers aqui Só porque eu estou com a defesa debuffada Mas eu estou bem confiante Que eu podia ter clicado A CC de novo E aí eu vou cortar o Clavin E é Dormistes Cocaval entrastes E tu perdestes Vou dar backup só de meme aqui Queria dar Sucker Punch Não ia que eu vença partida É Bom Sucker Punch Pronto 23% Nice Mas é Eu vou pausar rapidinho Só para tomar uma água aqui E já volto Ok We back Estou enfrentando chuva Muito bom Ah 68 Gtz É Isso aí me ferrou Para que eram aquelas derrotas Enfim Eu vou fazer a última partida Com essa equipe Porque Essa equipe aqui Sacadeou o barraco Sacadeou o ponte Mas enfim Eu acho que é só que o Shui Clicar Terá seu Dark Torno 1 Para tentar nocautear logo o Pelipper Porque tem uma boa chance Esse cara ser pepego E sacar o Pelipper Torno 1 Eu posso começar com o Rorimun Também Fazer a mesma coisa Mas Eu acho que eu prefiro o Shui Fazendo isso Eu Provavelmente não preciso de Terá seu Dark Mas eu quero dar Terá seu Dark Eu vou dar Terá seu Dark Eu não vou pensar muito não Se esse cara ficar aqui Mostra que ele não sabe o que está fazendo Porque é um péssimo place Sacar o Pelipper No link de Shui Acredito que esse Você está de sacanagem Isso aqui sobreviveu com 1% de HP Eu tenho quase certeza que isso aqui foi Roll Mas tudo bem Eu duvido muito que isso aqui foi calculado Eu não tenho quase certeza que isso aqui foi Roll Mas whatever Aqui tem o Goldeck Ok Goldeck se foi Very good Isso aqui deve ter sido Roll 1% 1% O cara literalmente sacou a conselho de vitória E o jogo tipo Na final Vou entrar com o Among Us Deu esse Spinner Ok Boa predict E é Eu vou entrar com o Coco Aval Que esse aqui é Bender Se não me engano certo E aí eu vou entrar com o Coco Aval E eu bato com Eu bato com o Coco Step Na chance de ele entrar com o Kill Law Atrial Por zero motivo Sendo que ele tem o Among Us Mas ele vai trocar o Among Us de fato Ok Achei que era a gente que bata Among Us esse tipo de equipe Para ter Pivot Mas não é Só eu trago o próprio Among Us Para escutar o Spore Deu essa de Bomb Ok E aqui eu procedei com o Covenant E depois com a U-Turn Eu não preciso do Covenant Acordado Obviamente eu não queria ele dormindo também Mas whatever Deu essa de Bomb Eu vou ter que U-Turn Vou proceder novamente com o Among Us E vou proceder novamente com o Covenant Não Só Hum Não Só vamos fazer com o Covenant Deu essa de Bomb E vou fazer o Covenant de novo Eu tô basicamente tentando instalar esse cara apenas Aqui eu tô com o Covenant Eu vou proceder com o Claude Zaire E eu vou clicar Rocks Se ele for Hard Paper Não é uma Malplay É um play arriscado entretanto Mas não é uma Malplay Eu só clico com o Recon no C Não deu com o fluido entretanto E aqui eu vou proceder com o Recover Eu não sei se aqui é Heavy Duty Boots Não sei se você é Choice Mas eu vou clicar com o Cover Eu tô com o Iron Threads Nosso herói tá doidinho pra clicar Red Spin Então Deixa eu clicar Red Spin Tipo, era meio óbvio que ele ia fazer isso Então por isso eu só clico em Earthquake Porque esse cara tá só clicando botões Quando você só tá clicando botões Você só clica botão também Você não precisa pensar muito E o Earthquake Como eu já falei Só tá clicando botões Eu vou bater com o Body Press aqui Tirou meu item It's fine Eu só não quero nocautear Aliás, whatever Eu tava não querendo nocautear o Iron Threads dele Pra ele não entrar de graça com o Pelipper No turno seguinte da Rush Mas Ele só sacou o Pelipper aqui Por zero motivos Então tudo bem Enfim, ainda bem que eu não pensei muito Eu tô com o Flood Zone Eu posso tranquilamente estar com o Among Us Porque só critico nocautear o Among Us Ah, acho que nem critico nocautear o Among Us É, se der Holy cow Que critico nocautear o Among Us 100% É, terá Só deixa alguns pokémons ridículos de forte Olha isso Hum Eu saco você Se eu te sacar Você quase que morre pra resolver o damage, não? Eu acho que eu só saco você É só sacar você It's fine E o Earthquake press de novo É E aqui eu procedo com Com a cavalo eu vou levar um dado do caramba Mas Com a cavalo não é um income Então eu só entro com ele do Rush Ele trocou o treinado com o Among Us It's fine Eu procedo com o Corbinate no Spore E provavelmente eu troco pro Claude Zine em seguida É, só troco pro Claude Zine Eu aleio tudo que ele tem Certo com o Iron Threads Eu tô comprando o outro Ele tem o Waterball Water Entretanto Então Isso aqui é um income mais certe? Não Eu só saco o Pacoval Ele tem o Among Us Ele tem o Rickane entretanto Ok Nossa Senhora está clicando o botão Eu previ isso Mas no final do dia eu não previ Certo? E aqui eu só procedo I guess Shill te mata Porque Shill é incêndo de forte Eu sou Scarf E eu só clico da Arc Pulse Então se Shill não matar Isso aqui é um péssimo pra ir na minha parte Mas tipo É um freak Shill E aqui nós podemos perder Porque acabou as arcs resistors Very good Eu meio que ia fazer mais uma partida Mas eu realmente não senti firmeza com essa equipe Então eu quero encerrar o vídeo de hoje Pra pegar outra equipe Porque Sei lá O Pacoval é meio meme Ou talvez eu não usei ele direito Mas enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E até o próximo Falou Se inscreva no canal